Fala aí galera, hi, acho que é isso aí pra vocês, mais um vídeo gameplay comentado e cara, se você não estava acordado na madrugada de ontem, do dia 1 pro dia 2, do dia 1 pro dia 2, as 2 horas da madrugada mais ou menos, meu Deus do céu, você perdeu uma madrugada épica, você perdeu simplesmente uma madrugada, uma das madrugadas mais doidas do dia 2, pra quem é fã de Call of Duty que você poderia ter tido. Pra você que não sabe, o trailer do novo COD estava previsto pra sair agora dia 4, no domingo, o anúncio mundial, no entanto, por volta das 2 da madrugada aqui do nosso horário, da madrugada de ontem pra hoje, vazou na internet o trailer do COD, simplesmente o site do Strictoid apareceu com o trailer do jogo, cara, apareceu com o trailer do jogo e aí uma hora depois mais ou menos, a Activision se rendeu e falou, então foda-se e lançou o trailer oficialmente, o trailer está lançado, oficialmente, talvez você tenha acordado hoje e já tenha visto o trailer, ou tá vendo esse vídeo aqui logo de cara e está todo surpreso, pois é, o que aconteceu foi que um vazamento forçou a Activision e a Sledgehammer a lançarem o trailer antecipadamente, o trailer que estava previsto pro dia 4, foi até uma atitude legal deles, né, a maioria das produtoras acaba fingindo que não viu e espera até o dia 4, eles não, eles falaram, beleza, vazou, então foda-se, vamos tacar o trailer e lançar. O trailer está no ar e é claro que eu vou fazer uma super análise aqui pra vocês, eu também nem sei se eu fiquei feliz ou triste por causa desse trailer, porque eu fiz um puta de um super vídeo ontem pra sair hoje, né, que era um vídeo sobre todos os rumores que surgiram sobre esse COD ontem, e quase todos os rumores se confirmavam, foi um vídeo super bem trabalhado, 15 minutos de vídeo quase, e aí saiu esse trailer e aí me quebrou, o vídeo não vai pro ar, o que tá indo pro ar é justamente esse aqui que eu tô gravando aqui agora, quase 4 horas da manhã. Então vamos lá, vamos começar sem mais enrolação, vou começar a rodar o trailer e fazer a análise padrão aqui que vocês já estão acostumados a ver quando sai trailer de COD. Opa, já paramos, pois é, não deu nenhum segundo de trailer, já paramos, essa primeira pausa é pra mostrar a armadura que o personagem está usando, isso aí é uma exoskeleton suite, mais ou menos uma armadura futurista, certo? Isso aí, inclusive, eu tinha falado no vídeo de rumor que não vai sair, né, que é o vídeo que eu tinha gravado ontem que não vai sair justamente pelo trailer ter vazado, essa é uma armadura que vai nos dar meio que poderes, é mais ou menos uma coisa que a gente tem, por exemplo, no Crysis, né, no Crysis a armadura do personagem é o que te dá os superpoderes, poder ficar invisível, poder dar superpulos e tudo mais, pois é, essa armadura vai ser mais ou menos isso, ela não é tão poderosa quanto uma armadura do Crysis, por exemplo, tá, mas ela vai estar presente nos nossos personagens, vai ser algo realmente que vai estar presente no jogo, e que confirma pra gente que o jogo é realmente um jogo futurista, né, acredito eu até que num futuro até mais distante do que a gente teve no Black Ops 2. Conforme o trailer for passando, vocês vão ver no que essa armadura é capaz de fazer. Democracia? Democracia. Democracia não é o que essas pessoas precisam, é mesmo o que eles querem. E beleza, nossa segunda pausa é pra enfocar este personagem aí, esse cara aí chama-se Kevin Spacey, não no jogo, no jogo a gente ainda não sabe o nome dele, mas o ator que interpreta ele pro jogo chama-se Kevin Spacey, alguns devem conhecer, ele é um ator estadunidense muito famoso, tá fazendo inclusive atualmente o seriado House of Cards do Netflix, é um seriado também bastante famoso, muitos de vocês vão lembrar dele, e ele vai ser provavelmente aí um dos principais personagens, na verdade, muito provavelmente não, ele vai ser um dos principais personagens desse Call of Duty. Isso também era um rumor que eu ia passar no vídeo de ontem, que se confirmou, então tá aí uma ilustre presença no elenco do Call of Duty Advanced Warfare, né, eu nem cheguei a comentar pra vocês que o jogo chama-se Advanced Warfare, pois é, mais pra frente a gente fala um pouco mais sobre isso. E tá aí, não, você não está sonhando esse cara de um mega pulo de um lado pro outro da ponte ali, tudo por conta, muito provavelmente, da sua armadura, da sua suite. Isso é um dos poderes que essa suite vai ter. A grande dúvida é, isso vai vir para o modo multiplayer? Isso a gente não tem como confirmar, Eu já tô vendo muita gente na internet falando que o game é como se fosse o Crisis of Duty, ou Titanfall of Duty, Call of Duty, Titanfall Warfare, ou coisa do tipo, porque ele tem esses aspectos aí de você pular alto e tudo mais, até mesmo o Halo tem aspectos assim. Enfim, é uma inovação pra franquia COD, uma diferença realmente pros outros jogos da franquia COD. Vamos ver se isso vai ser carregado pro modo multiplayer, mas sim, uma das habilidades dessa suite é te permitir dar pulos pra cima ou pra frente de uma forma exagerada. E beleza, essa cena aí é a primeira cena que a gente consegue ver a gameplay em primeira pessoa, a gameplay mesmo, né? Não dá pra ver muita coisa, essa cena é super rápida, vocês tão vendo ela parada aqui porque eu pausei mesmo, mas ela dura nem dois segundos, é simplesmente o cara andando, e pelo pouquinho que deu pra gente ver, parece que o feeling de COD continua, né? Aquela coisa de você andar e a arma balançar pouco e tudo mais, enfim, isso a gente só vai conseguir ver quando a gente puder jogar mesmo, ou ver uma gameplay completa, mas deu a entender que o game não vai mudar tanto assim a sua dinâmica de gameplay, felizmente pra gente, né? Ok, mais uma pausa e essa é bastante interessante, a gente pode ver aí que esse cara ficou invisível, ele ativou alguma coisa ali numa espécie de um relógio de pulso dele, muito semelhante inclusive ao que a gente tinha no Black Ops 2, né, que a gente usava pra chamar Q-Streaks e tudo mais, e ele ficou invisível. Esse é outro item da campanha, a gente não sabe se vai chegar ao modo multiplayer, acredito e espero que não, mas de qualquer forma era algo que eu não podia deixar de dar destaque aí pra vocês, então bora continuar. Já pausamos mais uma vez e dessa vez é pra vocês verem aí inimigos pela parede, vocês devem ter percebido que ele jogou uma espécie de uma bomba, de uma granada, essa granada explodiu no próprio ar e deu um scan aí pela área e mostrou todos os inimigos dele através da parede, como vocês estão vendo aí. Isso aí já é uma feature que eu acho que é muito provável de aparecer sim no modo multiplayer, na verdade, dentro de COD vem sendo cada vez mais comum a gente ver itens, né, coisas que fazem a gente enxergar os caras pelas paredes, né, isso começou no Black Ops 2, no Ghost voltou ainda mais forte, pelo jeito no Call of Duty Advanced Warfare vai continuar presente. Ok, mais uma pausa rapidinho, dessa vez pra destaquear essa ponte aí, essa ponte que tá caindo, tá em destruição, muito provavelmente é a Golden Gate Bridge, que estava nos rumores do Drifter, quando ele soltou rumores do possível Call of Duty desse ano, que ele supunha que era Modern Warfare 4 e tudo mais, vocês devem ter visto esse vídeo, essa história, esse rumor da Golden Gate Bridge era inclusive outro rumor que ia tá no vídeo que não vai sair, né, que eu gravei ontem e não vai sair por conta do trailer ter vazado, e só pra dar esse destaque mesmo, pra falar que os rumores do Drifter basicamente quase todos batiam com o que é o Call of Duty desse ano, mais uma vez, né. Beleza, pausamos de novo e dessa vez já é um pouco mais interessante, essa aí me parece uma versão mais, digamos, melhorada da armadura, da suite que a gente deve estar usando no jogo, parece meio que uma versão Juggernaut da armadura, não sei, logo em seguida vocês vão ver inclusive esse personagem atirando com uma espécie de uma minigun, talvez isso se torne um killstreak dentro do modo multiplayer, né, muito provavelmente na campanha vai ser algo bastante comum, talvez, mas no modo multiplayer fica essa dúvida se vai aparecer ou não, me parece bastante com uma espécie de um Juggernaut, pode então ser bem possível que ele se torne sim um killstreak no multiplayer do jogo. E olha só, você continua não sonhando, sim, esse cara vai escalar a parede, exatamente, ele tá com alguma espécie de luva especial ali, como a gente pode ver, e ele vai escalar a parede no melhor estilo Homem-Aranha ali, né, não é uma coisa estilo Titanfall, por exemplo, que ele corre pela parede, sobe super rápido, dá super pulos, vai ser uma coisa mais lentazinha, mais devagarzinho, também não sei se é o que apareceria no multiplayer, acho isso menos provável de aparecer no multiplayer do que o Super Jump lá, né, o pulo altão, mas não deixa de ser uma nova feature também do Call of Duty, muito provavelmente é provida dessas luvas aí especiais, né, então ele muito provavelmente teria que estar com essas luvas pra poder tá fazendo essa manobra aí, mas é uma novidade, fica aí então pra vocês analisarem e darem a opinião de vocês nos comentários. People need a leader who can give them both the support and the constraints to keep chaos at bay. You give them that and they'll follow. And that's where I come in. Beleza, outra passo rapidinho, só pra dar destaque a essa moto super louca aí, isso é algo que eu duvido que apareça no modo multiplayer, mas eu quis dar destaque porque eu gostei muito disso aí, daqui a pouco, inclusive, quando eu soltar o trailer vocês vão ver uma jogabilidade em primeira pessoa com ela, achei muito legal, tô até ansioso pra jogar uma missão com ela, bem bacana, mas é claro que é um item completamente futurista e como eu falei, dificilmente apareceria no modo multiplayer. E pra terminar, temos essa espécie desse tanque aí, que me lembra muito o Claw do Black Ops 2, vocês se lembram do Claw? Era um tanque também, espécie de um tanque cachorro, que tinha umas pernas assim, igual esse aí, e que a gente também esperava que fosse aparecer no modo multiplayer, ele acabou não aparecendo, né, como um Q-Streak, esse aí é muito semelhante, se o Claw não apareceu, talvez seja provável que esse também não apareça, mas é outro item aí do jogo que vai estar na campanha, que tem cara de que o Claw tem cara pro multiplayer, vamos ficar de olho, mas tá aí o destaque pra vocês. Então tá aí, esse é o Call of Duty de 2014, Call of Duty Advanced Warfare, onde eu tomei em choque aqui, 4 horas da manhã gravando, é a primeira vez que acontece esse vazamento, tão antes assim de um jogo de COD, de um trailer de COD, geralmente os trailers de COD vazam tipo uma hora, meia hora antes do horário oficial de anúncio do trailer, né, de sair o trailer mundialmente. Esse vazou tipo 3 dias antes, completamente fora de cogitação por qualquer um, tanto que a própria TV já acabou se rendendo e soltando o trailer mesmo, né, em alta madrugada, quando ela soltou o trailer era mais de meia-noite lá em Nova York, era quase meia-noite em Los Angeles, enfim, completamente bombástico, e fiquem ligados no canal então, porque vai ter muito vídeo a partir de agora, eu pretendo fazer um vídeo dando minha opinião mesmo sobre o que eu vi, isso aqui foi mais um vídeo de análise mesmo, quero que vocês comentem aí abaixo o que vocês acharam, qual que é a opinião de vocês até agora, se empolgou vocês, né, graficamente o jogo parece bem bacana, apesar de eu achar que a engine continua sendo a mesma, vou falar sobre isso em outros vídeos, enfim, fiquem ligados, e antes de terminar, outra coisa muito importante é que a exclusividade com o Xbox 360 não acabou, com a live, né, com a Microsoft, né, nesse trailer aí não tá, mas o trailer que vazou originalmente, e num teaser que eles tinham postado no Instagram ontem, antes do trailer vazar, no finalzinho tinha rodado aquela vinhetinha do Xbox, dando a entender que a parceria de exclusividade de DLCs de um mês antes, né, pra live, pra Microsoft, não acabou, e que não, a parceria não passou pro lado da Sony também, né, muito menos isso, enfim, é isso daí por enquanto, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like se for o seu favorito, aí, tô aqui a alta madrugada, quase 4h30 da madrugada gravando o vídeo aqui pra vocês, pra sair certinho na sexta-feira, então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!